Agora começa a apresentação do Paredão Força Bruta, o som que se destaca entre os melhores do estado do Pará, o Brabo do Pará, e o Fluxo com o DJ Rodrigo Cibernético. DJ Rodrigo Cibernético, então vamos pra cima meu brabo, o brabo, o brabo do Pará, mostra porque aqui a parada é diferente. DJ Rodrigo Cibernético, tudo pronto, tudo ok, só quem dá solteiro, bota a mão pra cima, bate na palma, palma na mão, bate na palma, palma na mão, vem comigo assim, vem comigo assim, ó, o eu sou solteiro. Começando, devagarzinho, três, dois, um, bate, vai começar. Cheguei, cheguei, o Sabruca, o brabo, Dani Rodrigo. Vem, 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 vem. Cibernético tá na área e vai voltar pra explodir. Cibernético tá na área e vai voltar pra explodir. Vai voltar pra explodir. Vai voltar pra explodir. Uma vez! Vai, vou, vou, vou. Bora, começa. No passinho de bandido, na onda do birimbau, no passinho de bandido, na onda do birimbau. Paredão Força Bruta Mais um caqueado vai pra lá e vem pra cá. Mais um caqueado e vai pra lá e vem pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Obrigado pra galera do Baraquim, do Bussu. Ai, dan. Foguem com a gente. Ai, dan. Valeu pelo carinho. Ai, dan. Gostamos pra vocês. Dança, 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 dança. O bravo do Bara. O bravo Paredão Força Bruta Começando. Já não bate, não bate, não bate, não bate, não bate, não. Bota o batidão, bate o batidão. Só quem é do rima aí, bota a mãozinha pra cima, quem é do leão. Quem bota a fé que o leão vai dar-lhe muita taca no papão em 2023. E quem bota a fé que é o papão vai dar-lhe taca nesse leão aí. Mas quem é do Flamengo aí, bota a mãozinha pra cima. Quem é do meigão, bate na palma, palma da mão. E quem torce pro coringas aí no meio, vem comigo. Vem, 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 vai, 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 vai. Vem! 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 Esse pichista diga, como é que é a parada? Com a complexão, tá tudo fluindo, aqui no morral A melhor gestão, nós tá tranquilando Favela do chique ou do patamar, eu nasci pra brilhar Tentaram me parar, mas é bravão me pegar Quem me prota, a gente não dona Para o recalcado, que inveja, que o pai tá foda Pitbull no pingente explana Com mais de 50 gramas, faturando muita grama Com mais de 50 gramas, ela gosta Vendedora fica em chato Só quem não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha pra cima, hein? Quem vai chegar em casa é muito chapado hoje Quem tá curtindo o Festão do Santos Vem! 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 Vai comigo, vem aqui, é o Rodrigo Vai, 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 vai Apaga, acende, apaga, acende 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 Paredão, força bruta Primeiramente, só o homem que gosta de mulher nessa parada Bota a mãozinha pra cima O homem que não vive sem uma periquita O homem que dá valor numa periquita aí, pô E a mulher que dá valor numa marcha aí Cadê o grito das mulheres solteiras? Cadê o grito das mulheres mais lindas da região? Cadê? Isso Isso E cadê o grito daquele cara que vai acordar meio-dia hoje de ressaca? Isso Quem acredita em Deus? Mãozinha Pra cima Pra cima Vai, Rodrigo Explode o bagulho E começou Paredão Força bruta Um som de moral Vai, vai, vai Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares Quem ama de verdade Solta a voz Solta a voz Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Força Esse é o Força Show, produção Mas veio você Pra quê? Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Na tua Vocês Eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Só quem é sincero Quem nunca traiu na vida Só quem nunca Bolu a cerca Só quem não trai Quem é sincero Assim como o Rodrigo Levanta a mão E agora Só quem já botou um chifre Dá um grito aí nessa porra Gostei da sinceridade Botar no Passat Ciboné pra trás E glock na cintura Ciboné pra trás E glock na cintura Ela vem roçando Vai jogando a... Enxoga aí mulher Vai roçando Vai jogando a... Força grota Aperta um grito aí Aperta Aperta um grito aí Aperta um grito aí Aperta um grito aí Que a putaria me chama Maus compromisso não rola Que a putaria me chama Maus compromisso não rola É os ptivos Fozessem ou nós é vagabundo E vagabundo não namora Nós é vagabundo E vagabundo não namora Só peste no Santos, carinho E o Força Bruta tá junto Força Força Bruta Paredão Força Bruta Eu tava em casa, mas não tem você Vou sentir babada que você é o que eu era só a perder Daqui eu mudei, teve que você mudei Eu tava no viado que eu tava na rechonrada Cê tava emocionada, crescendo e revoei Eu é tido, papai na puta, ri de que papai do meu Vai metendo o ar, sorrindo o café Se eu pudesse voltar Eu ia te amar Vai amor Vem cá E ao vivo Juninho, junho com o Pedro Deltas Todo mundo no Brasil Um abração pra vocês A nossa história de amor Agora é que começou Obrigado a toda a família de Trezantes Aqui junto com a gente no sistema, tem o bem Vamos até tocar o outro Uma coisa boa Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo Galera, só que não deve nada pra ninguém aí Coloca a mãozinha pra cima comigo Ó, bota a mão pra cima ali na palma da mão Vai, tchá, 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 tchá Obrigado DJ Maurício Cibernético Tocando caqueado Olha o VJ do Paiso Tocando caqueado Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração No paredão força bruta, o brabo é de fé Ele tá aqui na Ele dá um força, ele tá aqui Cabo é diferente Joga a mão pra frente Manda sai da frente Joga a mão pra frente Manda sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai, sai Sai da frente Sai, 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 sai Seguinte, quem tá com saúde nesse peito aí Quem tem saúde Sai Joga a mãozinha pra cima Sai Vamos dar sal na tristeza Sal em tudo que não presta, vai Sai, sai, sai Sai, 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 sai O DJ Rodrigo já chegou Tocinho Sai Cibernético chegou Vai O DJ Rodrigo já chegou Vai pisa que o Paiso a Bruta chegou Chegou Vai começar O fluxo moral Já começou Vai começar Já começou O fluxo moral 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 Lá vai Togo 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 Lá vai Foda Pedão Força Bruta Vai Rodrigo Cibernético Botar pra pipocar Vai Rodrigo Cibernético Botar pra pipocar Botar pra pipocar É relíquia Que cura Agora eu tenho bala desgovernado Bati de frente pra ver Uma vez que a vida é louca A vida é louca até morrer Percoar não é machar Na vontade é viver Uma vez que a vida é louca A vida é louca até morrer É DJ moleque Tá sempre na infla Tirava a nossa chifra Era fonte do milhão Desfile de cordão Perigo eminente Entre máquinas potentes Mulheres muito atraentes O mundo de sedução Vai Vai Sol 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 Tem alguém cansado já ainda hein? Sol 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 Tu vai andar na prancha, viu? Andou na prancha Cuidado, tu barulho vai te pegar Vai te pegar Ela quer andar na prancha, viu? Vai pegar, tu barulho vai te pegar Bora, Carlinha Carlinha do Força Brun A vaga, a vaga O rumo da menina, vale a hora que começa Ele gosta, ele gosta, ele gosta Fala na prancha, né? É piranha, é tal, não gosta Ele gosta porque aqui é... Zero mancada Bora, Carlinha, tu sabe o que aqui é? Sem mancada Você é barro, você é barro Você é barro, você é barro Você é barro, você é barro Você é barro Aquele, 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 aquele Aquele pico 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 Começando por aqui agora Muita coisa, mambo, eu quero queimar pra vocês Bota na treta, vinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Família, letrizante na área Vou te ler, vou te tatucar e fazer o Waddaoel Waddaoel, Waddaoel 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 Primeiro tu é bola, depois sentar no freu Waddaoel 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 Fala o nome, fala o nome Matizado, trajado, lala no peito que ela esgota A vida que a trava maceta bem, não calhar que tá nao Olha o parceiro do Guguzinho, da revoada Junto com o Robertinho e toda a galera que se fala tanto da Clara Obrigado pelo carinho, todo mundo aí Para a gente aí Essa é a DJ Melody produzindo só sonsão Ai precisa é campinha não, só pedir um projeto Aquele, 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 aquele Assim mulher Vou botar na treta, novinha pega De puta money, eu chego a boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te batucar e fazer o Wadauel Wadauel, 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 Wadauel Primeiro tu é bola, depois tenta no freu Wadauel, 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 Wadauel Não ligo, eu deixo Eu deixo, eu quero Entra na nova e para Mano, vou logo dar um par Daqui a pouquinho Vou tocar uma sequência coxadinho Mas antes eu vou tocar isso aqui Toca aquelas que você gosta realmente Realmente, realmente, realmente Esse é o Bravo do Pará Paredão Paredão Força Brota E quando, Mangina? Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Rodrigo Cibernético É Que era pra sempre Isso é amor Santa Marino parado pra todo o Brasil Que ninguém Olha o lenço É Mas por estação Se pode de amor Rolando na cama Chama pra mim Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Vai Amar Assim Já mais sinceramente Já não E é mais Aqueles do emprego Vai no bate também Vai girando na marcante Gira o HD Gira aí rodrigo Gira Quero ouvir cantar minha Vai Seu nome telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na piscina Minha lista agora não tem mais e-mail Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular é uma mensagem que eu mandei Armazenar ou afastar Próximo sábado é o lugar, sendo um setor E responder Relaxa da marinha Cobra No beira-mar de esclomecer Veja lá do braço Cobra aqui ninguém Dia 22 Vira do cedro, peixe bom Recebe nosso show Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu 3, 2, 3, 2, 1 Não sou mais criança pra brincar de pega-pega Fica, esconde e diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Já não tem mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mudar algum sinal dizendo que você vai mudar Chegar, acobrar, ligar pro meu celular É só mudar algum sinal dizendo que você vai mudar Eu costumo dizer que essa música aqui que eu vou tocar agora Ela mexe com o coração da mulher que tá apaixonada Te liga aí, ó Essa aqui, mulher Essa aqui, mulher Essa aqui, mulher Parece que você saiu de um sonho Você parece até vir real Obrigado, seu amigo, seu bolso aqui com a gente Com a saca Marcando presença Agradeço a Santa Clara também Tá todo mundo Pra defender Obrigada Com o coração do mar Da solidão O que que tu é, hein? O meu herói Que chegou pra mim salvar da solidão O que que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração O meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe Só quem tá feliz Bota lá pra cima e bate na palma da mão Vai girar, Rodrigo, Rodrigo É sem fronteira, mamãe Alô, Braga Como é que é? Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Obrigado, parceiro, Júnior e Eletrizante Júnior e Castanhão Mara Júnior Tô curtindo Aqui com a gente Um braço alucinado, louco de paixão Que tá pegando fogo com meu coração De que ele só vai agitar E o Rodrigo já vai comandar Eu estou preparado, pode me tragar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Eu aqui de fogo vou te ver Ai, não pia nenhum Vai girando, bem gostosinho Não, bem gostosinho Só Rodrigo Só Rodrigo Só Rodrigo No cacinhado 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 MP7 Vem cantar pra você Só quem sabe Pode cantar sem bloca nenhuma, vai Canta Oh, bravo Paredão Força Bruta Ei, você Não pare de dançar Sinta a pressão No seu coração É o águia de fogo Super pop Arrasta povo do Pará E a peça do Santos Como é que é? Pará A pesca é bola DJs, Elio e São Julinho Chegaram pra valer No comando do águia Fazendo a gente enlouquecer A pesca é bola Arrasta povo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo Envolvendo a multidão Super pop Enlouquecendo Soltando fogo E a galera Não para de dançar Arrasta povo Só que não tem hora pra xingar em casa Bota a mão pra cima E bate na palma da mão Dali, soquinho, brusel Dali, soquinho, brusel Dali, que dali, que dali E vou pegar pesado agora Pesado 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 Rodrigo Águia de fogo Pesado 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 Chegando Pesado 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 Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada se sabe Esquecendo que amanhã é domingo, continua Eu tenho um bingo pra ganhar muita coisa boa Tô aqui no prazo de almoçante É verdade, eu gosto bastante, faço contar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa Desalberto até eu voltei, eu volto sim Você é a parte boa que existe E aí, Júlio? Segura a onda, amor Bom, meninos, antes Né, o chão do bolso Bom, onde perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirar e veria Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia Bom, onde perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirar e veria Sempre que eu caí, eu me levotei, me entreguei pra te rever um dia Nosso parceiro, o Baraquinha da galera do Bolso tá aí com a gente Bora, Baraquinha! Porque brigamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 deixa eu te falar, me dá só uma chance pra recomeçar Foram tantos paus Obrigado com tudo carinho, presença, nosso grande amigo Raibundão Vai na área, olha o Raibundão, valeu Paredão, força bruta É o meu amor, você me magoou Não vale a pena te entregar meu coração Não dá pra viver sem ti Amor, preciso de você Cê vai dizendo que é o Só mais uma, vai Vem ver como eu estou sofrendo Só mais uma chance, vai Uma surpresa Carlinhos Carlinhos